Agora nós vamos ver o controle de velocidade dentro do redondel, passo, trote e galope. Essas inversões sendo aceleradas e desaceleradas pelo comando de voz e também uma parada usando UOL, depois dessa parada eu indico para o meu cavalo me procurar no centro do redondel. Vou tocando a potra. Quero que ela saia ao passo. Sempre indicando a direção. Trote. Galope. Esse trabalho no redondel é muito importante porque você mostra controle e é isso que a gente vai precisar a partir de agora. Agora. Agora.